Fala galerinha, bom dia, bom dia. Vamos fazer uma manobrinha com vocês e ver se está certo. Só com uma caixa, todo dia é fácil demais. Não adianta gente, não existe fórmula mágica não para manobra. Tem algumas dicas que eu já fiz nos vídeos aí, mas a maioria das vezes eu estou só praticando mesmo. Aqui o que eu tenho que pensar? Eu tenho que colocar o domínio da roda da carreta lá na faixinha. Olha o pé da carreta ali, se vocês olharem lá embaixo lá, quando aparecer o segundo pé da carreta lá, estão vendo? É que é hora de parar, desfazer o volante. E se eu continuar, ela vai entortar. Passou aqui um pouquinho, eu já vou desfazendo. E o domínio, lá na faixa lá, estão vendo a roda lá, olha. Aí a gente fazia o pulo. Fazia o pulo. Aqui, por exemplo, eu perdi a traseira, eu vou para o desfazendo. Eu vou te ver até encontrar a traseira de volta. Olha lá, está vendo lá? Estou praticando, fazendo sempre devagarinho. Sempre que tiver a oportunidade de praticar. Encontra aí na prática que você vai fazer de volta certinho. Lembrando que é muito tempo, de prática. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo é capaz. Todo mundo erra, todo mundo tem um início. E você tem que ter humildade, pedir ajuda. E o segredo é você praticar. Você vai praticando, vai praticando, vai praticando. Praticando, praticando. E quando você vê, você está feira na boleia. Então, é só uma questão de prática. Olha, já estou na dota. A gente que trabalha com 30 metros, quando é fácil cortar uma carreta, é muito fácil. Então, é uma questão de você praticar. E com o tempo que você vai tentando as manhas. Tem umas dicas aí no canal, que eu sempre ajudo bastante, tá bom? Valeu, galera. Então, se inscreve aí no canal aí. Veja aí os vídeos da playlist, os vídeos instrucionais, você vai ver mais dicas aí. Eita, vamos lá. Olha que gostosinho manobrar aqui, ó. Uma carretinha só. Olha, só detalhe. Alinhou lá, achou a linha lá, ó. Vai voltando, olha no espelho. Eu vou abrir o vídeo para ficar melhor para vocês verem, né? Não vai ficar muito reflexo aí. É treinar, gente. Treinar, treinar, treinar. Ninguém nasce sabendo, viu? Aqui tem um começo. Isso aqui é uma coisa que todo carreteiro faz. Qualquer um. Acostuma. No início, você se bate um pouquinho, mas depois você vai pegando as manhas. Ó. Você viu que está torto? Não insista. Em direita, eu estou só com a mão, né? Que a outra eu estou filmando. A linha aqui, ó. Para você ver aqui, eu já perdi a linha, mas eu tenho que ter noção do espaço e ver lá do outro lado. Olha lá. Está alinhado. Está alinhado, em direita, volante, e não mexe mais, ó. Vai retinho, ó. Vai retinho. Retinho. E traz tempo aqui no volante, ó. Ó. Aqui, é duas voltas. É um pouquinho lá atrás, ó. Mexidinha que você dá aqui, ó. Está no trabalho o volante aqui na frente, ó. E lá atrás quase nem mexe, ó. A ciência está tudo aqui no volante, ó. Vai achando. Está mexendo. Ó. Está encostando. Encostou lá atrás. Pessoal, não é tão difícil, mas requer treinamento e prática, né? Você praticando para você ficar bom. Cada manobra é uma nova prática, uma nova aula. Só o outro. Aí, galera. Deu certinho, ó. Finalizado aí, ó. Na doca. Bem ajustadinho. Com o ajuste certo aqui. A carretinha está alinhada, ó. Aqui é facinho, né? Tem alinhamento. Não precisa fazer nada diferente. Esses roletos é para puxar os pallets, né? A empilhadeira traz até aqui, ó. Né? E a gente pega os pallets ali, ó. E puxa para dentro aí. Né? A gente carrega a latinha. Cerveja. Ó. O cara da empilhadeira traz até aqui. Aí eu puxo. Até lá o final com esse ganchinho aqui, ó. É levinho, viu? O peso dessa carreta carregada aqui dá uns 2.500 kg. Só o volume. Deve trabalhar aqui em cima desse rolete aqui. Uma já carreguei. E essa aqui é a segunda. A manobra é muito importante. Você cuidar aqui, ó. Dar uma verificada na altura. Antes de você encostar. E deixar bem alinhadinha aí, ó. A empilhadeira não entra dentro, né? Porque tem esses roletes. E a gente tem que puxar ela lá. A empresa paga para mim puxar esses roletes lá para dentro. E aqui estão os paletes que eu vou carregar. São isso aqui, ó. São 20 paletes. São 40 paletes no total. Beleza? Aí, agora ele traz os paletes aqui, ó. E eu puxo. Meio escuro aqui, mas tá bom. Vou para vocês terem uma ideia. Aí, ó. Traz ali. E agora eu puxo. Aí vem ele, ó. De novo. Coloca aqui. E lá vai nó, viu? Sua, viu? Sua, viu? Sua, tá? A latinha vazia, né? Ela vai para o invaso com toda a higiene aí. Depois é emplastificado. E aqui ela vai para envasar. Ela tá carregadinha. Isolada a parte final. Vai um bag lá em cima. Uma bolsa de ar. Para ela não correr e não amassar as latas. Fechar lá atrás. E seguir viagem. Carrega o que é tipo de lata, viu? Carga é levinha. Aí, galerinha. Finalizada a carga agora. Só puxar da doca. Ir lá passar o lacre. E seguir viagem. Engatar. Ah, ainda tem que ir lá engatar a outra, né? Essa é a primeira parte. A outra já tá carregada. Ir lá engatar a outra parte. Eu já tenho a nota da primeira. Pegar a nota da segunda agora. Fechar as portas lá atrás. E reiniciar a viagem aí. Aí fica chique bacanizado. Beleza? Gostou do vídeo? Só pra vocês saberem um pouquinho o que eu faço. Eu não fico só sentado aqui, né? Tem que puxar lá a carga. E pra descarregar a mesma coisa. Tem que puxar até a porta lá pra... Pra poder descarregar. Olha a minha cara como é que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tô suando, viu? Calorzão lá dentro é bravo. Tem que usar essa máscara aqui ainda. Usar essa aqui ainda. Você quase morre lá dentro, viu? Rafa Maria. Valeu, obrigado, galera. Tamo junto. Faz parte. A gente escolheu isso. Tem que fazer com amor e carinho. Obrigadão. Aí, pessoal. Agora vou finalizar aqui. Vamos engatar a segunda carreta lá. O pé da carreta, daquela carreta, eu já deixo mais ou menos na altura, né? Ele já tem uma marca lá. Ó. Os dois tralinhas. Tá engatado. Agora é só erguer os pés. Engatar as mangueiras. Dar uma geralzinha ali. E partiu Sete Lagoas. Beleza? Finalizando aí a operação de carregamento. E é mais ou menos isso aí que eu faço. O produto é leve. Dá 2.200 quilos. Eu já tô com a nota na mão, né? Aqui. Aí eu vou... Eu envio a chave lá pra empresa, que é aquele código de barra ali. A empresa me manda o CTE, o manifesto. Lá no posto onde eu abasteço, eu pego o manifesto, junto com a nota e sigo o viagem. Manifesto é a discriminação do produto que tá dentro da coisa, da origem, essas coisas erradas a toda aí. Beleza? Um abraço aí. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.